Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui, e como vocês sabem, evento Carna Bola rolando, postei ontem aqui um vídeo no canal falando quem dá pra pegar, com estratégia, dicas, veja o vídeo de ontem, e como sempre aqui no canal, na seguinte edição, vamos fazer hoje aqui um vídeo analisando aqui todas as cartas do evento, qual vale a pena pegar, qual não vale, qual tá legal, qual não tá, então já deixa o like aí, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho, se você puder e quiser vir um membro do canal, um sobrinho do boss, e como tem bastante cartas pra ver aqui, vamos começar logo. O manga lá que MC bem equilibrado, porém mano, carta 8 e 5, não dá né? Mesma coisa vale pra esse Otávio aqui né, eu acho, não sei se tem BRs tão melhores que ele assim na MD, mas tem que ver, mas carta mais ou menos. Esse Vieira aqui né, então a carta tá muito boa, mano é um marcador nato ó, um novo 2 de altura, um meio campo forte, medicação alta pra defesa, deve ser uma carta bem chata mano, ele upado então deve ser mais chata ainda, eu acho que o defeitinho dele aqui é na questão da agilidade, por ele compensa na marcação né, achei uma carta aqui realmente muito boa, a do Vieira, e já a do Puyol mano, embora tenha bons stats, ele tem uma coisinha aqui que eu diria que ele bastante, que pra mim é a questão da altura ó, um zagueiro com somente 1 7 de altura, é complicado tá ligado? É complicado, tem dedicação boa, tem stats bom também, porém a altura acaba cagando um pouquinho a cartinha. Ah, e quem viu aqui no canal o vídeo que eu postei, eu acho que ontem de ontem, sobre 10 cores que odiamos no FIFA, tem aqui uma coisa nova, evento SDS, evento mais inútil que tem né, Cross aqui, uma carta muito ruim, Bernardo Silva, uma carta horrível, a carta do Rano Novich, eu não boto fé, Luiz Alberto, 3 pontos perna ruim, não dá né galera, não é possível, não sei qual que é a intenção da EA, lançar no SDS, umas cartas tão ruins assim, é pra usar como class, que eu acho que é. O passe renovou aqui também, esse volante pra mim é uma carta que você usar em class, assim como eu achei essa carta aqui do grifo, uma carta bem comunzinha, ponto esquerdo, 4 pontos perna ruim, tá um pouco ultrapassado já né, não lembro quem que, é, tem um Bailey né galera, tem um Bailey na liga alemã, ponto esquerdo né, não tem como você encaixar um grifo, ainda mais que o Bailey é uma carta barata né, e veio legal aqui o Carvajal, melô razoável, boa marcação, eu não sei como é que ele fica culpado, mas, dá pra você usar ele ali no time intermediário, então, pega que eu achei, é, tá ligado? Aqui na aba desfile, o Bajo né galera, S.A., é muito complicado de encaixar né velho, muito complicado, mas a carta é boa, então se você for pensar em pegar ele, investir em alguma joias aí, ou focar nesse caminho aqui, pode ser que vire. O Ocampos, é um ME interessante né, da Liga, da Liga, não tem tantos ME bons assim, então pode ser que ele encaixe bem, assim como esse DM aqui não seja um velocista, tem uma marcação muito boa, impulso bom, então talvez seja um dos melhores volantes que tem na Liga Italiana. Já o Quaresma aqui né, PD, uma carta um pouco mais lenta, então, particularmente, eu deixaria quieto. Uma carta que eu achei muito boa foi esse Barnes aqui viu, velo boa, bom chute, bem ágil, canhoto, 5 pontos perna ruim, dedicação boa, tributo especial bom, e lembrando, como o comento do vídeo de ontem, dá pra pegar ele de graça, assim como dá pra pegar também a carta do Sancho, que tá bem veloz ó, é um zagueiro assim interessante mano, interessante, dedicação média alta, pode ser que ele seja bem chatinho, mas tem que testar em game, o Inak Williams sempre é uma carta muito chatea no 1 contra 1, então pode ter certeza que vai ter muitos times com ele, uma carta bem chata mesmo, é bem chata. E parece que esse ano aqui aí né, pegou as cartas do ano passado, deu um aumentadinho no over e lançou, porque tinha Sancho, se não me engano, tinha Inak Williams, também tinha várias cartas, que veremos daqui a pouco, o design também não mudou quase nada, e pela primeira vez mano, em muito tempo de FIFA, aí lançou uma carta boa do Verratti, geralmente ela sempre cagava na velocidade ou no chute, essa vez aqui, tá com chute bom pro MC, uma velo legal, um bom passe, marcando legal também, 5 pontos perna ruim, então quem diria, o Verratti teria uma carta boa no FIFA mano, da hora. E o Petit é absurdo né galera, carta excepcional, mas né, é aquele papo lá né, aquele papo lá, tá ligado. Bom, vamos pros caminhos aqui agora, só que vou começar pelo caminho da Itália e desse ano, aqui da Itália vai demorar mais tempo pra liberar. Bom, e aqui na Liga Italiana, não podemos nem dúvida, que a melhor carta daqui é o do Naruma né, então se por acaso, dá pegar um 9 de graça, realmente dá, se você pegou, completou o evento direitinho, igual com o vídeo de ontem, vai no do Naruma mano, a carta tá com aqui, stats absurdos, over alto, 1.96 de altura, ele tem tudo pra ser um dos melhores goleiros do game, aí tentaria fazer vídeo aqui no canal testando ele hein velho, dessa vez, eu vou me esforçar pra ver esse vídeo acontecer, o Jorginho, veio bom também, alívio do razoável, ótimo passe, marcando bem também, achou uma carta bem interessante, e daqui pra baixo né, Bastone, um zagueiro comum, mais pra usar como XP mesmo, esse aqui mais pra usar em SBC, esse Barag também, tá uma carta bem mais comunzinha, assim como o do Naruma aqui, são cartas mais comunzinha, intermediária, pra time inicial ali, mas destaque mesmo aqui, é Jorginho e Donnarumma. Aqui na Alemanha, o maior destaque é o Belarabe viu, um ponto direito bem rápido, 4 pontos perna ruim, com chute bom, bem ágil, também tem aqui ó, atributo especial bom, achei a carta dele muito boa, depois é o Miller aqui, também tem um MI interessante, eu prefiro o Reus, que tem já na Bundesliga, que é bem melhor, mas, tá uma carta boa também o Miller, traz uma dupla ali de Reus e Miller, e ia ficar bem legal, de resto aqui né, o Franderish aqui, é uma carta mais comunzinha, mas dá pra você usar, esse Cerder aqui, o Pado, deve ser uma carta muito boa, porque ele é sim, o meu campo meio equilibradinho, e já que o Over 8, 9, Patterson, é uma carta ruim, um atacante mais lento, e o Miller aqui tem que testar em game, pode ser uma carta boa ou ruim, mas, tem que testar em game, e eu particularmente, não boto fé. Aqui no resto do mundo, temos uma carta muito boa, que é o Dybala, finalmente, um MI excelente, na Liga Italiana, bem da hora mesmo, bem ágil, for chute legal, Overloboa também, finalmente uma cartinha boa do Dybala, e temos aqui, três cartas com, entre aspas, um probleminha aqui né, por exemplo, o Pickford, é uma carta que tem estéticas até que legais, porém, impulso zoado, e também uma altura zoada, que tem a mais de 1,90 de altura, o Muriel, é um atacante meio equilibrado né, não é o mais alto do mundo, porém, tem boa velo, bom chute, é ágil, cinco pontos de perna ruim, tem dois tributos especial bons, é uma carta legalzinha, essa carta aqui desse zagueiro, 8, 9, é um zagueiro veloz ó, com boa marcação, impulso bom também, porém, tem um 8,4 de altura né, então, tem ali umas aspinhas, porém, desse caminho aqui, se você vai escolher alguém pra ir, vai no Dybala, se passa, se você quiser, vende ele, e compra quem se quiser aqui, mas vai no Dybala, já o Over 8,9 e o 8,8 aqui, são cartinhas bem comunzinhas aqui, que não vou nem perder tempo olhando elas. Bom, e no caminho da Espanha aqui, tem umas cartas que eu achei bem boas né, o Rodri, um MC bem equilibradinho, boa velo, boa marcação, Premier League, achei bem interessante, o Portu, não é aquele MD corredor, 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 porém, tem um bom lançamento, bom passe, e também tem aqui, alguns tributos bons de marcação, então, achei uma carta bem legal. O Rodrigo, tá um atleta de bem equilibrado, também é Premier League, achei bem interessante, esse Daniel Uma aqui, eu achei bem mais ou menos né, se fosse focar em algum ME da Bundesliga, eu focaria realmente em pegar o Miller talvez, mas é uma carta comunzinha ali né, Carlos Soller, um MC bem veloz, com um bom chute, marcação razoável também, então, acho que aqui galera, no total, eu achei que a Espanha tá uma das melhores aqui pra focar viu, tem o desde o over 98, até o MD, o atacante, o MI, o MC são boas cartas, e pra quem gosta de pau, tem ele aqui também ó, tá aí pau, tá aí pau todo pra quem quiser pegar né, infantilidade aqui, quinta série B, não saiu do sangue não viu, pelo amor de Deus. Bom, e na região do Brasil aqui, por incrível que pareça, as cartas que eu achei mais legais, são as over 9, viu, esse Dodô aqui, tá um over 8-9 com a valor absurda, muito bom mesmo, marcação interessante também, em times full BR esse Dodô vai reinar com certeza, veio o Everton Cebolinha aqui né galera, Cebolinha, over 8-9, que deve ser o pá, deve ser uma carta boa, achei legalzinho também, esse Banês, tá um zagueiro mais ruimzinho, não curti tanto, o Matheus Cunha como sempre tem uma boa carta, 5 pontos de perna ruim né, poderia ser melhor? Poderia, mas entre os atacantes brasileiros que tem, tem lá Gabriel Jesus, tem o Thalys que é bom também, eu acho que o Matheus Cunha se encaixa como um dos melhores viu, eu acho que ele se encaixa como um dos melhores, o William esperava mais né, embora esteja assim uma boa carta, mas esperava um pouquinho mais, e o Coutinho eu achei bem legal mano, ali né, um MI veloz, porém como sempre tem uma boa for de chute ali, um monstro de longe, 5 pontos de perna ruim, uma carta bem ágil, achei legal mano, achei legal o Brasil aqui, mas eu focaria talvez em ir no William mesmo, que o William não é uma carta boa né, em estética tá muito bom, em game deve ser uma carta bem ágil, então achei bem legal. Bom, é aqui na França galera, tem algumas cartas absurdas viu, que se por acaso, eu não sei, vou pensar ainda o que eu vou fazer, eu tô indo, se pego o 96, se pego o 94, se pego o 98, mas se por acaso eu fosse pegar o 98, eu pegaria o Martial viu galera, que atacante bom, 5 pontos de perna ruim, impulso bom, bom chute, boa for de chute, ágil, altura boa, não é um cabeceado nato, porém tem 9x3 de pulo, 103 de cabeceio, uma força boa, cara, gostei mano, achei bem legal o Martial, como sempre, com boas cartinhas. O Side Maxime também, tá um MI veloz, interessante né, queria que ele fosse mais veloz ainda, se ele tivesse ali um 120, igual o Billy tem, que eu acho que ele até mereceria, seria uma carta absurda, o Leconte aqui tem que testar em game, pra ver se é realmente bom ou não, já de resto aqui né, o Iconec, André MI, verde MD agora, tá uma carta legal também, achei uma carta interessante, da Liga Francesa, pode ser um dos melhores MDs que tem até agora, eu acho que ele perde pro Di Maria né, se não me engano Di Maria MD, então Di Maria é melhor que ele, obviamente. esse Gigote aqui, uma carta mais comunzinha né, Liga Russo também, mais complicado de encaixar, e por fim, esse MI aqui, o Blast, que de MI, eu acho que tem melhores na Liga Francesa viu, particularmente não investiria nesse Blast aqui. E é isso galera, eu acho que se tem aqui então, todas as cartas do evento, falei sobre cada um, pelo menos um pouquinho, se por acaso, eu esqueci alguém, comenta aí, como me corrijo, e um vídeo futuro hein. E amanhã, EP novo, do Novo Lado Boss, entrando aqui na conta, o nosso primeiro Icon Prime, e testando ele já em game aqui, nosso modo contra um, e se eu ganhar vai ter gemidão hein. Enfim galera, é isso, valeu o que eu vou até aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, e falou, valeu fui, ah vamos lá, vídeo sobre o Novo Boss, é muito importante, olha também aí desse segundo vídeo, que vai ter vários links importantes, além do lado de meu número, mas mano, olha isso que são aí, vai ter vários bagulho doido lá, se puder e quiser, vídeo no meu canal, sobre o Novo Boss, e agora o vídeo tá longo já, é isso, falou, valeu fui, e tamo junto.